Ministra da Saúde, a declaração relaciona a preocupação pública com a pedida do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, onde utiliza uma ida e a Palácio Nobre Neném, onde sai fatem isolamento para funcionar o Palácio Presidente e bem infetar o Covid-19. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, explica, a reunião do Palácio Nobre Neném utiliza para fazer isolamento, mas tem uma seluquida para o Palácio Nobre Neném. E aí, o Palácio Nobre Neném, que é um serviço específico. Então, pronto, é uma seluquida para a atenção, e todos nós temos que fazer um encontro lá, e é uma seluquida, e é uma seluquida que é uma seluquida para tirar o Palácio Nobre Neném. O que você tem que fazer um privilégio? O Palácio Nobre Neném, que é um privilégio, mas bem, o trabalho é suficiente. O Palácio Nobre Neném, que é um privilégio, mas bem, o Palácio Nobre Neném é muito contento para ser baseado, mas é muito contento. Mas vamos ver se tornamos com as comunidades, por que eles moram, e para ser que não moram. Mas nós ficamos felizes. E durante nós temos ismatica, continuamos a fazer uma coisa com os espaços, o Boca Fatim, exemplo, se você está citando e tem a tenda. Também você tem que ir a tenda. Será que ele quer que o Fatimamu paga, não é bem? Então, pode dar lá, então sempre o Boca. E a parte do seu local, não é agradeço, temos também a Casa Presidente, a caraca tua ajuda, o Ministério da Saúde, provar Fatimbalo para pegar o isolamento, não há problema. Tuirdados, Centro Integrado de Estão Crise, Rua Nulo, Tolorão, Sanulo, Ressin, Rua Fulang, Maio, Timor-Leste, resiste a uma caso cumulativo COVID-19, Ramuto, Rihun, Tolo, Atos, Nen, Ruanulo, Ressin, Nen, Nomós, resiste a caso mortal Ramuto, Clima. Efizei, Nhababo, Lamberto da Silva, Gemen.